Eu sou o Padre José Roberto da Paróquia de Santana, aqui da Zona Norte de São Paulo. E eu quero agradecer ao Grupo Pão de Açúcar pela doação de cafés, leite, açúcar e outros ingredientes para o café da manhã da nossa paróquia. Todos os dias nós assistimos mais de 500 pessoas no café da manhã. Isso todos os dias do ano. E agora, principalmente nesse período de pandemia, a situação está muito difícil, não só para os moradores de rua, que tomam do café da manhã, mas também outras pessoas que nos procuram e pedem a colaboração com alimentos e também participam do café. É um momento muito difícil, momento em que nós somos convidados à solidariedade. O café de Santana é fundamental para nós, né? Que estamos em situação de rua e, no caso, tem gente aí que a gente percebe que é a única refeição do dia. E o café da manhã já fortalece, né? E o café da manhã já fortalece, né?